Cleiton Cardoso, o rei do prega love É triste a minha vida, nesse mundo sem você O nosso amor é proibido, sei que ninguém pode saber Eu já fiz de tudo, tentando te esquecer E quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você Eu já fiz de tudo, tentando te esquecer E quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você Eu não sei o que vou fazer A minha vida é só sofrer Dói demais o meu coração Mais uma vez, eu mergulhei na solidão Mais uma vez, eu mergulhei na solidão E quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você É triste a minha vida, nesse mundo sem você O nosso amor é proibido, sei que ninguém pode saber Eu já fiz de tudo, tentando te esquecer E quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você Eu já fiz de tudo, tentando te esquecer E quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você Eu não sei o que vou fazer Eu não sei o que vou fazer A minha vida é só sofrer Dói demais o meu coração Mais uma vez, eu mergulhei na solidão 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 Cleiton Cardoso, o rei do prega nove O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém As madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Vejo as multidões Os casais namorados Tão felizes, abraçados Juntinho a se amar Fico pensando em nosso momento de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nosso momento de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nosso momento de amor Fico pensando em nosso momento de amor O dia passa Fico pensando em nosso momento de amor Fico pensando em nosso momento de amor Fico pensando em nosso momento de amor Oh, 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 oh Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nosso momento de amor Cleitão Cardoso Cleitão Cardoso O rei do Fregalove E como foi tão lindo E como foi tão lindo E como foi tão lindo Era tanto amor E eu não esqueço direto Era tanto amor E eu não esqueço Mas não E eu não esqueço Mas não Vou em poucas horas E eu não esqueço 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 Que eu não esqueço E eu não esqueço Me afogar com o sabor de um só beijo seu Me acender com esse seu lindo olhar Me afogar com o sabor de um só beijo seu Tenho você sempre presente nas lembranças Tento superar o desejo de que é me matar Ah, se você me bem chegasse aqui agora Essa saudade logo ia acabar Ah, se você me bem chegasse aqui agora Essa saudade logo ia acabar Tudo é saudade, tudo é paixão Tudo é sofrimento, tudo é ilusão Já não faz sentido Essa minha vida Você está tão longe E eu sem saída Queria tanto de novo te abraçar Sente o calor do seu corpo meu Me acender com esse seu lindo olhar Me afogar com o sabor de um só beijo seu Me acender com esse seu lindo olhar Me afogar com o sabor de um só beijo seu Tenho você sempre presente nas lembranças Tento superar o desejo de que é me matar Ah, se você me bem chegasse aqui agora Essa saudade logo ia acabar Ah, se você me bem chegasse aqui agora Essa saudade logo ia acabar Tudo é saudade Tudo é paixão Tudo é sofrimento Tudo é ilusão Já não faz sentido Essa minha vida Você está tão longe E eu sem saída Tudo é saudade Tudo é paixão Tudo é sofrimento Tudo é sofrimento Tudo é ilusão Já não faz sentido Essa minha vida Você está tão longe E eu sem saída Cleitão Cardoso O rei do Brega Love E essa canção vai especialmente O meu compadre O Hermeson Costa Lá de Nunes Freire Para você, né? Do Bale Pesada Cleitão Cardoso O rei do Brega Love Lá de Nunes Freire Lá de Nunes Freire Lá de Nunes Freire Lá de Nunes Freire O TACSIS Lá de Nunes Freire 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 Tô e faço a condução, pra atender o pro chamado Lá vai pela avenida, o Taquicista apaixonado Lá vai pela avenida, o Taquicista apaixonado Taquicista eu sou, vem de volta e vou Trabalhando com o amor, guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá, eu preciso voltar Alguém chamou Taquicista eu sou, vem de volta e vou Trabalhando com o amor, guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá, eu preciso voltar Alguém chamou? Taquicista eu sou, vem de volta e vou Trabalhando com o amor, guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá, eu preciso voltar Alguém chamou Cleiton Cardoso, o rei do Vega Love Por mais que eu procure esquecer, mais aumenta a minha paixão Há uma coisa aqui dentro de mim Matando o meu coração, há uma coisa aqui dentro de mim Matando o meu coração, muitas vezes saio por aí Bebo e fico jogando no chão Bebe muito homem apaixonado Quando vive na desilusão Bebe muito homem apaixonado Quando vive na desilusão Ninguém consegue entender Ninguém consegue entender Quando vê o homem chorar Vou viver o resto dos meus dias De mesa em mesa, de bar em bar Posso até morrer de paixão Se aquela mulher não voltar Por mais que eu procure esquecer, mais aumenta a minha paixão Há uma coisa aqui dentro de mim Matando o meu coração, matando o meu coração Muitas vezes saio por aí Bebo e fico jogando no chão Bebe muito homem apaixonado Quando vive na desilusão Muitas vezes saio por aí Bebe muito homem apaixonado Quando vive na desilusão Muitas vezes saio por aí Ninguém consegue entender Quando vê o homem chorar Vou viver o resto dos meus dias De mesa em mesa, de bar em bar Posso até morrer de paixão Se aquela mulher não voltar Vou viver o resto dos meus dias De mesa em mesa, de bar em bar Posso até morrer de paixão Se aquela mulher não voltar Vou viver o resto dos meus dias De mesa em mesa, de bar em bar Posso até morrer de paixão Se aquela mulher não voltar Posso até morrer de paixão Se aquela mulher não voltar Cleiton Cardoso, o rei do Brega Love Essa canção que eu digo de coração A minha presença lá em Penalva A Caetana, o seu esposo, o Brega Leiton Cardoso, o rei do Brega Love Não consigo deixar de te amar Já não consigo parar de te olhar Sempre que você passa por mim Já me liga nem quer me escutar Sempre desejo seu corpo Sua boca pra beijar Sempre que sinto saudade Só me dá vontade de te amar Por que será? Por que tem que ser assim? Não consigo tirar você de mim Não dá Eu só sei te amar Não dá Eu só sei te amar Não consigo deixar de te amar Não consigo parar de te olhar Sempre que você passa por mim Já nem liga nem quer me escutar Já nem liga nem quer me escutar Sempre desejo seu corpo Sua boca pra beijar Sempre que sinto saudade Só me dá vontade de te amar Por que será? Por que será? Por que tem que ser assim? Não consigo tirar você de mim Não dá Eu só sei te amar Não dá Não dá Eu só sei te amar Não dá Eu só sei te amar Cleiton Cardoso O rei do prega love Leiton Cardoso O rei do prega love Hoje eu vou encher a cara E entrar nesse bailão Hoje ninguém me segura Mas não quero confusão De cabeça feita eu vou muito ligado Com o mesmo branco Beber e dançar Naquela mesma onda Maluco Beleza Pra vocês eu vou cantar De cabeça feita eu vou muito ligado Com o mesmo branco Beber e dançar Naquela mesma onda Maluco Beleza Pra vocês eu vou cantar Agora todo mundo canta de montão Leiton Cardoso está doidão Agora todo mundo canta de montão Batendo na palma da mão Agora todo mundo canta de montão Leiton Cardoso está doidão Hoje eu vou encher a cara E entrar nesse bailão E entrar nesse bailão Hoje ninguém me segura Mas não quero confusão De cabeça feita eu vou muito ligado Com o mesmo branco Beber e dançar Naquela mesma onda Maluco Beleza Pra vocês eu vou cantar De cabeça feita eu vou muito ligado Com o mesmo branco Beber e dançar Naquela mesma onda Maluco Beleza Pra vocês eu vou cantar Agora todo mundo canta de montão Batendo na palma da mão Agora todo mundo canta de montão Leiton Cardoso está doidão Agora todo mundo canta de montão Batendo na palma da mão Agora todo mundo canta de montão Leiton Cardoso está doidão Agora todo mundo canta de montão Batendo na palma da mão Agora todo mundo canta de montão Leiton Cardoso está doidão Essa canção dedica ao meu grande amigo Deusinho, lá de Maracassumé O amigo do povo Leitão Cardoso, rei do Bregaló Chora, coração apaixonado Viola, velha companheira Companheira das madrugadas Acompanha a mesma canção Nas noites de serenata Das noites silêncios e frias Eu choro também por amor De saudade de alguém que se foi e nunca mais voltou Cena sem castigo ou pediço de alguém Já esperei tanto e ela não vem Será que não lembra mais do nosso amor? Meu peito explode de tanta paixão Se eu te machuquei eu não tive intenção Quem ama perdoa Eu lhe peço perdão Perdoa a paixão As vezes você tem alguém de verdade A gente ama A paixão é o sol, você vai nem saber mais Ela maltrata Mas não mata Cleitão Cardoso O rei do Bregaló Será que é castigo ou pediço de alguém? Já esperei tanto e ela não vem Será que não lembra mais do nosso amor? Meu peito explode de tanta paixão Se eu te machuquei eu não tive intenção Quem ama perdoa Eu lhe peço perdão Perdoa a paixão Cena sem castigo ou pediço de alguém Já esperei tanto e ela não vem Será que não lembra mais do nosso amor? Meu peito explode de tanta paixão Se eu te machuquei eu não tive intenção Quem ama perdoa Eu lhe peço perdão Perdoa a paixão Perdoa a paixão Perdoa a paixão As pessoas vão ser minha comadre Lá para o Pato das Corações Legenda Adriana Zanotto Eu apostei demais naquele amor, acreditei demais na ilusão Me machuquei, feri meu coração Eu vi todo o meu mundo desabar, promessa de um passado que marcou Foi ilusão, não era amor Era apenas aventuras, chuva de verão Foi aí que sufoquei meu coração Nos braços dessa agonia, tropecei, andei na rua Perdi o juízo, eu fui à loucura Perdi o juízo, eu fui à loucura Pra esquecer, sofri demais Agonizei em cada esquina desse abismo Me magoei, perdi a paz por esse amor bandido Pra esquecer, sofri demais Agonizei em cada esquina desse abismo Me magoei, perdi a paz, tempo perdido Eu apostei demais naquele amor, acreditei demais na ilusão Me machuquei, perdi o meu coração Eu vi todo o meu mundo desabar, promessa de um passado que marcou Foi ilusão, não era amor Era apenas aventuras, chuva de verão Foi aí que sufoquei meu coração Nos braços dessa agonia, tropecei, andei na rua Perdi o juízo, eu fui à loucura Perdi o juízo, eu fui à loucura Pra esquecer, sofri demais Agonizei em cada esquina desse abismo Me magoei, perdi a paz por esse amor bandido Nem esquecer, sofri demais Agonizei em cada esquina desse abismo Me magoei, perdi a paz, tempo perdido Me magoei, perdi a paz, tempo perdido Cleitão Cardoso, o rei do pregalove Então vá Eita situação do nada A mulher de trás não tem jeito nada não, menino Diz na minha cara que gostar do outro Diz na minha cara que eu te dou é pouco É a senha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Então vá Vá, 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 deixa meu cartão Vá, vá, deixa o meu carro Vá, vá, sai da minha casa Então vá, 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 deixa meu cartão Vá, vá, vai, deixa o meu carro Vá, vá, sai da minha casa A mulher de trás não tem direito a nada Vá, vá, deixa meu cartão Vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa Então vá, 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 deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro Vá, vá, sai da minha casa, mulher que trai, não tem direito a nada Essa mais especialmente é o meu grande amigo Jair Wilson, lá na Casa do Ferro Esse é moral, abraço e abrir o Cleiton Cardoso, rei do Bregaló Quanto tempo eu perdi, com falsas promessas e juras de amor Veja só onde me meti, eu te amando, você me enganando Diz na minha cara que gosta do outro Diz na minha cara que eu te dou é pouco Desenha dos meus sete mecos, diz que vai embora, diz que vai embora Então vá, 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 deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa Então vá, 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 deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa Mulher que trai, não tem direito a nada Vá, vá, deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa Então vá, 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 deixa meu cartão, vá, 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 deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa Mulher que trai, não tem direito a nada Mulher que trai, não tem direito a nada Mulher que trai, não tem direito a nada